Vai se preparando menina que meu boneco tá bolado Quando eu pegar sua buceta vai ser sequência de rap Caralho, adoro ver lá de fora Tocando vivo e pensando olha o tamanho desse rap Caralho, adoro ver lá de fora Tocando vivo e pensando olha o tamanho desse rap Tocando vivo e pensando olha o tamanho desse rap Basta de envolvência, que é baile de favela Basta de envolvência, que é baile de favela Eu reparei na peça Eu reparei na peça Eu reparei na peça O que ele tava Eu reparei na capa Da tua cocada Quando ele tá pesadão eu fico todo molho Quando ele tá pesadão eu fico todo molho Quando ele tá pesadão eu fico todo molho Quando eu pegar sua buceta vai ser sequência de rap Caralho, adoro ver lá de fora Tocando vivo e pensando olha o tamanho desse rap Tocando vivo e pensando olha o tamanho desse rap Tocando vivo e pensando olha o tamanho desse rap Tocando vivo e pensando olha o tamanho desse rap Tocando vivo e pensando olha o tamanho desse rap Tocando vivo e pensando olha o tamanho desse rap Tocando vivo e pensando olha o tamanho desse rap Tocando vivo e pensando olha o tamanho desse rap Tocando vivo e pensando olha o tamanho desse rap Tocando vivo e pensando olha o tamanho desse rap Tocando vivo e pensando olha o tamanho desse rap Eu reparei na peça Eu reparei na peça Eu reparei na calma Tá tua coca, tô nele, tá pesadão, eu fico toda mulher Oi, dá pra sentar no ouvido, o bandido tá quebado